Nessa quarta-feira o Ipatinga encara a Caldeiros pelo Campeonato Mineiro às oito da noite no estádio do Dr. Ronaldo Junqueira, o Ronaldão em Porto de Caldas. Ainda sem vencer no estadual, o time do sul de Minas vive uma situação complicada. Já o Ipatinga começou a caminhada na competição na última rodada diante do Atlético e infelizmente iniciou com derrota, mas jogou bem, né? O Tic perdeu por um a zero para o Galo.